Música Depois da humilhação em público, Letícia responde com ofensa à família de Filipe VI. A morte de Fernando Gomes à Cebo apanhou a família real de surpresa. No velório do primo do rei de Espanha, quase ninguém dirigiu a palavra à rainha, que se sentiu humilhada e posta de parte. No dia seguinte já não foi ao funeral. A relação de Letícia com a família do marido nunca foi boa, e em diversas ocasiões o afastamento foi mais do que evidente. Mas para além dos sogros e das cunhadas, a rainha também não se dava com os parentes mais chegados de Filipe, como é o caso dos Gomes à Cebo, filhos da infanta Pilar e irmã de João Carlos. Neste fim de semana, que ficou marcado pela morte inesperada de Fernando Gomes à Cebo, essa distância voltou a confirmar-se. No velório do empresário, a mulher de Filipe VI foi tratada com muita frieza por parte dos quatro irmãos do falecido. Para além das normais palavras de circunstância, ninguém mais falou com Letícia. A rainha foi vista um pouco à margem, sozinha e isolada do resto da família. Também lá estiveram a cunhada, a infante Helena e a sogra, a rainha Sofia, que se fez acompanhada de sua irmã Irene, princesa da Grécia. Só que ninguém deu qualquer importância à presença de Letícia. A esta humilhação pública, a mulher de Filipe VI respondeu com uma grande desfaçatez. No dia seguinte, já não foi ao enterro. Filipe VI compareceu sem a mulher e este é um gesto que está a ser visto, como uma enorme falta de respeito pela família real, pois, como já dissemos, Fernando Gomes à Cebo era um familiar muito achegado ao rei da Espanha.